Que barulhão, né? Que barulhão esse, né? Isso é freio no ferro, freio no ferro. Toyota Hilux, cabine simples de uso brutal, certo? E a cabine simples, vocês sabem que é uma camionete de entrada. E ela vem com roda de ferro. Só que a roda de ferro vem com offset, vem com offset positivo, não é isso? Quando o cliente coloca um pneu mais largo, o pneu fica pegando lá na manga de eixo, ó, vendo esse sinal aqui, ó. Olha lá, fica pegando naquele ponto ali, ó. Olha lá, essa pique, essa mamiquinha pra frente aí, ó, vendo a manga de eixo. Então, o que que é manga de eixo, né? Então, eu vou mostrar já já quando tirar o pneu pra vocês, o que é manga de eixo e onde fica pegando. Quando a roda de magnésio, vamos usar essa roda pra vocês entenderem aqui, ó. Olha pra essa roda aqui. Veja o ar da roda aqui e perceba que aonde tá, aonde prende os pneus é pra dentro, tá vendo? Ó. Ó. É fundo aqui, tá vendo? Aí você pode colocar um pneu mais largo que ele vai ficar pra fora do veículo. Quando a roda é de ferro, a roda de ferro, a parte do ar, ó, fica bem próximo aqui do pneu. Aí toda a largura do pneu, em vez de vir pra fora da suspensão, vem pra dentro. Aí pode ser que fique pegando em alguns locais da suspensão, em determinados momentos que a suspensão trabalha, beleza? Que esse pneu aqui é bem mais largo que o pneu original dela, certo? Toyota Hilux cabine simples. Vamos fazer uma revisão de freio, suspensão, alinhamento, balanceamento. Vocês já conhecem, né? E vamos falar sobre offset de roda, freio no ferro e mais algumas coisas que vocês sabem. Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala, Leandro Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de quebranetes, classe A. Seu canal preferido, o seu canal número 1, o seu canal mais amado do Brasil. Assista o vídeo e fique fã, sim! Assista o vídeo e fique fã. É impossível você não ficar fã. O que é mais impossível ainda é você comentar, é você fazer um comentário nesse canal. Por que você não comenta, criatura? Ou o vídeo é tão bom que você fica assim, meu Deus, esquece de comentar. Hã? Então, depois de assistir o vídeo, toma uma água com açúcar, se acalma e faça comentários. Por favor, comente, fale do meu boné, do meu corte de cabelo, fale de alguma coisa. Enfim! Beleza? Sensacional, beleza? Jota Hilux, cabine simples, veículo de uso, de trabalho. Não sei se é um uso militar esse aqui, por isso que eu estou com o boné apaisando. Mas eu quero dar uma palavra para vocês sobre largura de pneu e uso de roda. É por isso que todas as vezes que você vai mudar a largura do pneu, o ideal é mudar a roda junto. Principalmente colocando roda de liga leve, tranquilo? O step está na medida original e vocês vão ver a diferença das medidas agora. Vamos lá conferir? Certamente que sim. Muito bem, senhores e senhores, olha aqui. 2, 2, 5, 70, 17, certo? Essa aqui é a medida do pneu original. 2, 2, 5, 70, 17, certo? Quando tirar esse pneu fora para a gente limpar, lavar e buscar a máquina, eu vou colocar um lado a lado, vocês vão ver a diferença entre eles flagrante, certo? O pneu que o cliente colocou na camionete, ele é um 2, aqui, 2, 6, 5, 65, 17. Esse 2, 6, 5 é a largura da banda de rodagem, certo? O 65 é 65% do perfil dele em relação ao tamanho de rodagem, pneu radial, aro 17. Isso que significa que o principal nomenclatura, a principal identificação de pneu é essa aqui que você tem que entender. Essa você tem que entender. O demais, eu fiz uma live que deu uma travada um dia, mas os demais nomenclaturas você pode pesquisar. Essas daqui você tem que entender para comprar um pneu para o seu camionete, certo? Muito bem. Aí você vem aqui e se depara com o offset da roda, que ele pode ser negativo ou positivo. O offset é a posição central do cubo, aonde é fixada no semi-eixo, no eixo da camionete. Quando a camionete tem roda de magnésio, esse offset é mais para dentro, como eu expliquei, e a roda fica mais para fora. Aí você pode colocar um pneu mais largo. Quando o cliente opta por deixar a roda de ferro, acontece aquilo que vocês viram ali, entendeu? Olha a diferença. Esse pneu, ele é 225 milímetros por 70% de 225 milímetros de altura de perfil. O aro continua o mesmo. Esse é 265 milímetros. Então temos 40 milímetros a mais aqui de banda de rodagem ou de sessão. alguns dizem que mede-se daqui desse ombro até aqui. Então, mas geralmente a gente usa o termo banda de rodagem. Então você vê que aqui tem quatro, ou melhor, 40 milímetros a mais de largura na banda de rodagem. Fizendo esse na roda original, acontece aquilo que vocês viram na frente aqui de pegar num determinado ponto da suspensão quando trabalha esse veículo, certo? Aqui a gente tem o peito de aço, como eu falo para vocês, cheio de mato. Só que aqui nós temos por padrão nas revisões. Tirar o peito de aço, lavar para colocar de volta. Eu falo isso, sabe por quê? Porque a gente já pegou caminhonete aqui que saiu da concessionária. Muitos clientes fazem isso. Sai da concessionária, faz a revisão lá por causa da garantia e vem aqui para o serviço aqui. Já chegou aqui caminhonete aqui que a gente tinha acabado de fazer revisão com soja brotando no peito de aço. Soja brotando no peito de aço. Soja é um mato, qualquer coisa brotando. Um broto de alguma vegetação no peito de aço. Aí não dá, né? Aí não dá. Então a gente vai tirar esse pediás fora. Vamos trocar esse disco. Vocês viram o barulhão? Escuta aí. Disco, pastilha, certo? O milionário já viu algumas folgas em suspensão, em braço e tudo. Coxinha do câmbio. Olha aí, coxinha do câmbio. Será que vão ter original? Olha lá. Aqui por trás está mais. Olha aí. Coxinha do câmbio está se rompendo ali. Já está na iminência de se romper. Então, coxinha do câmbio. Vamos tirar fora o freio traseiro, tirar esse step fora, reapertar grampo, fazer aquela revisão que você já conhece aqui com mais algumas coisas. Mas fica esse alerta aí. Se você é dono de caminhonete com roda de ferro e vai colocar um pneu mais largo, se você não ligar para que fique pegando e gosta do estilo, tem gente que gosta do estilo da roda de ferro. Eu também acho mais... Algumas caminhonetes fica bem legal com essa roda de ferro. Aí você tem que entender que pode ficar pegando em algum ponto da suspensão. Beleza, senhoras e senhores? Quando tirar o step do pneu fora, vamos colocar no chão, a gente vai ver a altura, que é o step original, o pneu original versus o que o cliente colocou. Vamos fazer um comparativo aqui no chão e vamos esperar para ver qual que é a Oeste dessa caminhonete aí. A gente confere o ano e a quilometragem, tá bom? É, tá bom. Remoção dos pneus, fazer o serviço que a gente já autorizou. E olha só o que tinha no peito de aço. Olha só o que tinha no peito de aço. Até pedaço de reboco tinha no peito de aço. Vocês acreditam nisso? Pedra de parede em cima do peito de aço da Hilux? Hein, Dimas? É ou não é sobrenatural, Dimas? Hilux é a melhor eu sei disso. O problema é que uma Hilux de brinquedo caiu na minha cabeça quando eu tinha 7 anos, daí eu fiquei com medo. E outra, motor 4D56 é uma carniça. Hilux forever. Triton nunca mais. Não gente, esses pedaços de parede aqui, é que a gente quebrou ali, mudamos uma torneira de lugar ali, no móvel novo da oficina, beleza? O que tinha no peito de aço era esses patos aí, ó. Esse aqui já tava junto com o resto de cimento, a gente já colocou junto pra jogar fora, beleza? O peito de aço tá ali, ó. Os pedaços foram removidos. Vocês viram como é que tava aquela carga de terra ali agora. Agora são lavados pra voltar pro veículo. Certo? Aonde tava pegando o pneu? Bem aqui, ó. Bem nessa saliência aqui, ó. Nessa mamiquinha aqui, tá vendo? Essa saliência. O pneu pega bem aqui, ó. Tá até polido, ó. Até polido. Ó. O pneu fica reparando minha unha, não. Não repara minha unha, não. Que eu acabei de tirar uma limalha de pó de ferro ali no diferencial. Olha aqui. Bem nessa saliência, tá vendo? O pneu fica triscando aqui, ó. Tá até polido, ó. Devido aquilo que eu falei pra vocês do offset da roda. Já vamos remover aqui. Vamos tirar o step fora. Vamos... Tem a revisão. Vamos tirar o step pra não ficar a calibrar. Sapato de freio vai ser trocado também. Só sapato aqui nesse caso. Só sapato de freio. E... E na dianteira será disco e pastilha, tá bom? E algumas peças de suspensão. E algumas peças de suspensão. Aqui. Railux 2018 com 184 mil quilômetros rodados. 184 mil quilômetros rodados. 18-18. Uso. Quase 200 mil de uso. Garrado na orelha, pelo menos. Mas bem garrado na orelha dela, hein? É verdade. Começamos o serviço aqui. Na Railux. Cliente autorizou. Vamos fazer a higienização do freio traseiro aqui. Certo? Oh! Oh! Borra Boris! Borra Boris! Hahaha! Muito bem. E aqui os pneus estão no balanceamento. Os pneus estão na nossa borracharia. Os pneus estão na nossa borracharia. Ué! Cadê os pneus que tava aqui agora? Já terminou, será? Ah! Já tá pronto. Olha ele daqui. Já estão prontos. lavados e balanceados Olha isso as flores protocolo águia lavou balanceou Olha lá novo e lavou e balanceou Beleza vamos remover o step agora aqui vou falar para o pequeno samurai até step fora aí para a gente já fazer a conferência do tamanho dos pneus tranquilo E aí Olha em cima do step e rapaz aquelas pessoas que falam o que que tem a ver fazer uma revisão e tirar step fora aí mas eu quero que você esteja com casamento com a roupa branca um sapato branco uma meia branca e o pneu Ford e o pneu step seja dez vezes pior que esse de sujeira é no sábado à boa noite chuvoso é o que eu quero que aconteça com você não tô jogando praga na pessoa da gente é porque a pessoa tem que ser muito estúpida para dizer um negócio desse né achar que não tem nada a ver se você tirar o tempo na revisão como não que horas acho que vai tirar então tá aí ó o step saindo agora vai ser lavado calibrado vamos ver a pressão do sistema aí ela coloca ali dentro para tirar o acesso para não sujar a oficina ou melhor para sujar menos a oficina né E aí a gente vai falar é é meu amigo agora você imagina você não o o o o o o o mal vinte vai conseguir com você não olha aí é pessoa ou sempre tem que fazer esse serviço no meio do mato de noite ou na estrada ou em qualquer lugar que seja na cidade fazer isso à noite aí para o step para botar no lugar essa limpeza você você teria que fazer e a visão 10.000 cliente contratou a revisão é isso aí eu contratou a revisão e te garra na orelha Beleza assim que lavar o pneu vamos comparar colocar lado a lado aqui os dois pneus aqui o que tá rodando e o dela a diferença de tamanho tranquilo é sobrenatural e para uma Hilux sobrenatural que vocês acham de uma dupla sobrenatural filhos de Dona Salete o olhar de filho de Dona Salete olha olhar quem sabe senhoras e senhores aqueles detalhes que somente em vídeo para o cliente ficar sabendo né a rosca do peito de aço tava toda desgarçada toda querendo estrunchar tá aqui ó a gente ajeitou e tá fazendo a rosca aí ó tá vendo olha lá olha isso a oficina de caminhonete senhores senhores tem essas essas esses detalhes essas idiosicrasias e como uso é brutal essas rosca de parafuso tão elas estão e digamos a mercê de intempéries terra água lama e aí vira e mexe vai tirar um parafuso pode dar um problema uma porca na rosca aliás e você tem que fazer o que limpar a rosca assim ó e não remanchar parafuso e deixar apertado botar calço enfim tá vendo a dor limpar a rosca o filho de Dona Salete olha lá o filho de Dona Salete só bravão aqui meu filho me ajuda aqui põe os pneus de pé aqui o step um pneu aqui por favor ó e hoje tempo senhoras e senhores agora foi tirado e aí e aí e aí e aí o pneu original da caminhonete é mais baixo mais estreito mais fino e aí e a altura diferente altura e olha aí e a pergunta de um milhão na hora que você que for usar sistema vai dar diferença no eixo vai com certeza dá para fazer o socorro da pneu pneu fino esses pneu de bicicleta em step de carro gente geralmente o diâmetro da roda o diâmetro total do pneu é o mesmo diâmetro o diâmetro é o mesmo a a a largura do pneu obviamente é mais fina nesse caso aqui ele é mais fino e mais baixo e é visivelmente a diferença e eu não aconselho andar por muitos quilômetros dessa maneira e na dianteira o sintoma seria puxar para esse lado do pneu menor e na traseira seria forçar o diferencial então tá aí ó tá vendo a diferença agora por isso tá pegando lá na frente ó muito obrigado pequeno samurai a revisão zona top e vídeo mais top ainda hein e aí 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 e vou resumir com duas palavras para bem e aí e aí o vídeo e aí o pequeno samurai olha aí senhor e senhores montando a sapata de freio nova certo aqui na área automecânica a gente usa e a gente recomenda mg3 cadete aqui olha aqui mg570 da Hilux a gente usa e recomenda m3 olha aqui olha que peça senhores deixa eu virar aqui para mostrar para vocês o seguinte ó completa com a arte tá vendo ó a arte do cabo de freio de mão tá aqui ó e a sapata de freio e sapata de freio e claro para aplicar em cima do protocolo que vocês acompanharam nesse clipe agora aí a higienização do espelho traseiro lubrificação dos pontos de apoio dos pontos de apoio tá gente porque porque evita barulho no funcionamento e melhora o poder de frenagem bom né você não vai passar em outros lugares aqui só nos pontos de apoio certo senhor e senhores lavagem da máquina de estepe que vocês viram ali esse lado já tá pronto até que o pneu no lugar aqui já foi alinhado balanceado no protocolo águia na dianteira disco e pastilha que vocês viram necessidade da troca bieleta articulação e terminal então estamos fazendo essa essa revisão nessa caminhonete aqui e lembrando para vocês que foi falado do tamanho dos pneus e o porquê pega lá na frente não é mesmo o step daqui ó o step dela ali o pneu que o cliente colocou e o pequeno samurai montando a sapata de freio olha aí olha que habilidade olha que movimento preciso perpicaz movimento quem sabe que tá fazendo é muito bom tá ali né senhor e o serviço pronto revisão protocolo águia caminhonete com 200 184 km não é isso olha os pneus largos dela e deixa eu vim de lá para cá Que com a luminosidade de fora é melhor Pra gente ver de fora para dentro Olha lá Aí o cliente colocou O cliente sabe a aplicação dele, né? O que ele precisa E aí tudo tem ônus e bônus Cada escolha é uma renúncia Cada escolha é uma renúncia Show de bola, né? Então agora foi alinhada, balanceada Estepe vocês viram, tá no lugar Freio traseiro, disco, pastilha Vocês acompanham todo o serviço desta Em Halux, incrivelmente Sufistamente prateada, não é mesmo? Show de bola, não é isso? Gostou desse nosso padrão de serviço? É isso que você precisa para a sua caminheta? Se você quer algo assim, venha fazer um orçamento conosco Sem compromisso, aqui é a auto mecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso Os nossos contatos estão aí na descrição do vídeo Ou você pode escrever Dá um cogo ou escreve Águia auto mecânica de Sinop Que vai aparecer até um link para o canal Show de bola, né? E eu queria saber o seguinte Num vídeo como esse, você não comenta nada? Você não ficou surpreso Com o pneu Com a limpeza do freio traseiro Com a rosca sendo feita lá no suporte do peito de aço Isso não te surpreende? Isso não faz você comentar? Comente aí Vamos comentar Vamos dar like Vamos compartilhar Vamos se inscrever no canal Sensacional Eu preciso de vocês Eu preciso de vocês Vamos lá Não custa nada Se você chegou até esse canal Foi porque um dia alguém deu like nele E o YouTube te recomendou Como informativo para a caminhonete Você vai comprar um Raleux Cabine Simples? Olha aí a avaliação Uma avaliação não Um serviço de um Raleux Cabine Simples E aí você vai acompanhando E conhecendo a caminhonete Show de bola? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aí